Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius das Opinião. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius Opinativo, porque nós temos que conversar aqui novamente sobre Mortal Kombat. Claro, vocês já estão acostumados aqui nesse canal maravilhoso. Só que a gente vai falar um pouco hoje do Mortal Kombat 11, que sumiu do mapa, já tem algum tempo aí. A gente vai conversar um pouco a respeito disso. Falar também sobre o filme, porque ele teve esse adiamento aí para o próximo dia 23, e a gente até viu que tinha a ver realmente com o lançamento do Godzilla, que os caras não esperavam que fosse tão bem, mas acabou indo, e eles quiseram dar mais um tempinho aí para o filme ter uns ganhos a mais. Só que esse adiamento pode ter algo relacionado também com o jogo. E aí é onde entra a nossa opinião, que a gente vai conversar a respeito aqui. E se você está curioso aí, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para a minha publicação nos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que o sorteio da máscara do Scorpion em tamanho real com a base do Meia Lua está rolando, mais o Gift Card também, que o vencedor vai levar junto com a máscara de R$100 para qualquer plataforma. Para você participar, basta se tornar um sub de graça lá na nossa Twitch, cujo link está aqui embaixo no comentário fixado. Então corre lá, se torna sub de graça se você tiver essa conta maravilhosa do Prime Video vinculado aí, e não perca este e outros sorteios que nós vamos fazer. Então vamos lá, meu querido Alanius. Vamos começar falando primeiro aqui sobre esse rebuliço envolvendo Mortal Kombat 11, porque assim, nós tivemos aí o Kombat Pack 2 sendo lançado ano passado, se eu não me engano foi em novembro, outubro, não lembro bem, mente de véia é foda, vocês podem me corrigir aí embaixo nos comentários. A gente só sabe que tem muito tempo, entendeu? Já que eles lançaram isso. E já tem mais ou menos uns 5 meses que a gente está sem novidades do jogo, seja de personagens, algum pacote novo, um possível Kombat Pack 3, um pacote final de história para poder fechar de uma vez, e principalmente o bendito dos balanceamentos que nós estamos precisando aí faz tempo no jogo, por conta de Shiva quebrada, Cetrion, muita pelona, forte pra caramba, Jack e tudo mais. Muitos desses personagens aí que a galera comumente sofre na Liga de Combate, a gente vê relatos aí na internet falando a respeito, entendeu? Não só esse, tá? Eu estou comentando alguns dos exemplos só que a gente vê sendo comentado na comunidade de Mortal Kombat. Já tem bastante tempo que a gente está sem nenhum tipo de novidade, e isso é um pouco, assim, até preocupante, porque tem muita gente comentando, né, Alanis, até, que eles abandonaram Mortal Kombat 11 de vez. Porque o Ed Boon, já tem bastante tempo isso já, acho que foi no primeiro ano de lançamento ali do Mortal Kombat 11, ele disse que este game específico, ele seria sustentado por muito mais tempo se comparado aos jogos anteriores que eles lançaram. E já tem dois anos de Mortal Kombat já, nas costas, e, cara, a gente não está vendo todo esse suporte a mais grandioso que eles prometeram. Claro, a gente tem motivos que possam estar freando esse desenvolvimento, que é a pandemia que nós estamos vivendo, o pessoal trabalhando de casa e tudo mais, atrasa muita coisa, a gente entende isso, mas, poxa, cinco meses já sem conteúdo, Alanis? É bem estranho, né? É cinco meses em silêncio, na verdade. Parece até que os caras estão de férias, porque a gente tem cinco meses onde você não vê nenhum tipo de comentário a respeito do jogo, e você não vê nenhum tipo de comentário a respeito de outro jogo, e você não vê nem comentário a respeito do filme. Os caras não falaram nem, pô, será que o filme vai ficar bom? Nem isso, sabe? Eles comentaram ali. Então, é uma situação que é muito incomum. A gente acaba notando esse tipo de comportamento que gera uma certa estranheza, é algo que, poxa vida, a gente não tem notícia de nada, a gente fica sem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Com uma empresa que se comunicava tanto, o Edboom ainda e tal, inclusive a gente pode até mais pra frente comentar a respeito do Edboom, porque ele aparentemente deu sinal de vida, mas está só não aparentemente ainda. Mas é uma situação realmente muito diferente do que a gente está acostumado. A gente olha e fala, e aí, em geral a NetherRealm Studios faz o quê? Quando um jogo morre, a gente já tem indícios de um outro que está vindo, e nem isso aconteceu. É bizarro, a gente nunca teve, pelo menos até onde eu me lembro, vocês podem me corrigir, pela NetherRealm, assim, um momento onde eles estão em total dessincronia, vamos dizer assim, com a sua comunidade, porque os caras não falam nada sobre o jogo. Tipo assim, galera, nós estamos aqui trabalhando em algo, relaxa, vai vir coisa nova aí, está complicado por conta da pandemia, por isso que a gente está meio atrasado, mas vai ter. Nem isso, cara. E assim, em um jogo como Mortal Kombat 11, cuja Combat League é uma das coisas que a galera mais joga e tal, e necessita de balanceamento por ser um jogo de luta, pelo menos, cara, pet para poder balancear o jogo, não só personagens, mas alguns problemas que eles têm dentro ali das suas matches e tudo mais, é só ver a galera que está muito envolvida com Mortal Kombat, principalmente, entendeu? A pessoa lá de fora que joga. Temos exemplos aqui dentro do Brasil também, mano. O Ariel, lá do Combo Infinito, faz live direto de Mortal Kombat 11, ele aponta diversos problemas que o jogo tem, o Kilesh Nock também, eu já vi ele postando coisas que acontecem dentro do jogo que são muito bizarras. É fato que o jogo precisa de melhorias, mas nem isso os caras aparecem para poder avisar. Tipo, pô, não, a gente está trabalhando aqui sim num pé de balanceamento, é muita coisa, então por isso que a gente está demorando, pandemia atrapalhando, então calma que vai ter. Novamente, nem isso. Em cima de patch, em cima da parte de balanceamento, o que a gente espera disso? Vamos falar um pouquinho de balanceamento do jogo de luta aqui. O balanceamento do jogo de luta, ele não é feito necessariamente em cima dos golpes dos personagens, ele é geralmente feito também com match-up. Então, você tem um personagem que ele ganha ali de 3 ou 4 e perde para 3 ou 4, então você vai equilibrando o jogo em cima disso. Quando um personagem é muito bom, em geral, é por conta de recursos e não necessariamente em cima de match-up, porque o jogo é balanceado para você ter vantagens sobre alguns e desvantagens sobre outros. E aí você tem uma situação onde você vai jogar online, você pode cair com o personagem favorito da galera, que é onde no match-up o seu personagem perde para aquele, e aí você precisa se esforçar um pouquinho mais nos recursos do seu personagem ali para conseguir superar as desvantagens dele e tal. Mas, no geral, é aquilo que vai manter a experiência menos frustrante, porque você vai encontrar outros personagens onde o seu personagem ganha, onde fica o negócio meio pau a pau. E aí a questão dos recursos e tudo mais é aquilo que vai dando destaque, vai gerando as preferências. No caso do Mortal Kombat, dá para perceber que a gente tem alguns personagens que têm muita força em um aspecto, pouquíssima desvantagem. Pulo da Jackie, Storm da Shiva. Na verdade, é pulo com a maioria dos bonecos, né? Que vou te contar. O Dragon já comentou, né? Pô, faz alguma coisa em relação aos pulos, porque os pulos são muito fortes nesse jogo, né? Então, a gente tem essa perspectiva do Mortal 11, de um jogo desbalanceado, por quê? Essa parada do match-up não funciona muito ali, porque tem dois ou três bonecos, se você pegar e fizer aquele tipo de jogada, você não perde nunca. Não é que você não perde nunca. Se você pegar, tiver com a Shiva e o cara tiver com o Kano, por exemplo, na hora que ela der esse tom, você dá a bolinha, você passa direto. Mas aí fica a jogada inteira fazendo isso. E esse é um grande problema, e é isso que eu acho que deveria ter sido visto há um tempo atrás, sabe? Eu nunca fui contra a variação customizável, é o que eu gostava quando saiu o beta, só que, de repente, a coisa sai de uma forma que você pode mexer lá e acaba com o match-up, tá ligado? Tipo, se é um boneco, ganha de todo mundo daqui pra frente. Fica muito bizarro isso, cara. Descambou o negócio. Quando eles anunciaram a variação customizável, eu comentei com a Lanes, mano, isso vai dar caca, velho. Não vai dar bom esse negócio, não. E aí a gente tá vendo essas coisas acontecendo e desde que eles lançaram as customs, não tivemos balanceamento disso. Não tivemos. E aí, cara, mudando um pouco o foco, com relação a gente tá falando dos problemas que o jogo tem e que precisam ser arrumados, mas os caras não falam nada. Temos também aí o filme do Mortal Kombat, que foi adiado pro dia 23 nos principais mercados aí, Estados Unidos e tudo mais. E a gente sabe que um dos motivos foi o Godzilla vs Kong, a gente já comentou isso em outro vídeo, mas, com base em alguns tweets não tão recentes assim, tem alguns dias, na verdade, do Ed Boom, parece, tá? Parece mesmo, com muitas aspas, que ele tem dado pistas de algumas coisas que estão chegando. Inclusive, marcaram a gente. A gente deve fazer um vídeo pra poder comentar sobre isso daí ainda pra vocês aqui no canal e dizer o que a gente acha. Mas, com base nessas pistas que ele parece ter dado aí com relação a novos conteúdos do MK11 que estão por vir, a galera também começou a achar que esse adiamento teve um segundo motivo aí também. Um terceiro, na verdade, porque a pandemia também é um motivo pra essas coisas estarem acontecendo agora, né? Aí seria um terceiro motivo. Primeiro a pandemia, o segundo o Godzilla vs Kong e o terceiro seria o aniversário do Mortal Kombat 11, que é justamente no dia 23 de abril, quando o jogo foi lançado lá pra gente, lá atrás. Muita gente tem comentado que eles podem estar guardando qualquer tipo de conteúdo novo sobre o jogo pra essa semana que o filme vai ser lançado oficialmente nos principais mercados também. É uma estratégia legal pra caramba, mano, mas eles poderiam pelo menos estar dando pra nós algum aviso prévio sobre isso, preparando o público. Tipo assim, ó, fiquem ligados aí que mês de abril vai ter novidade. A gente já viu o rumor, por exemplo, do MK11 End of Time, que seria supostamente aí o segundo pacote de expansão que teria uma nova história pra poder complementar ali a história base do 11 e o Aftermath e encerrar de vez o Mortal Kombat 11, mas a gente não sabe se isso é verdade. É tudo rumor. Então eu acho que seria um momento realmente muito propício, faz sentido eles lançarem uma grande atualização do Mortal Kombat nessa semana que o filme fosse lançado. Disponibilizar não, né? Pelo menos anunciar pra gente e já dar uma data. Tipo, ó, mês de maio já vai estar disponível pra vocês, ou início de junho, não sei. É uma teoria que faz sentido, afinal de contas, aniversários e tal são sempre um ótimo momento pra algum lançamento, mas é estranho que não exista nenhum tipo de movimento dentro da comunidade do jogo, sabe? A questão da divulgação, do preparo de estratégias e lançamentos e tal, isso faz parte de uma equipe de marketing. Talvez o silêncio seja algo que possa ser algo pra impedir vazamentos, uma vez que a gente já viu vazamentos e sabotagens e diversas coisas aí acontecendo, né? Mas e a parte de community manager, tá ligado? O cara que gerencia a comunidade ali, que conversa com o povo, precisa ter algum movimento, precisa ter alguma coisa pra galera continuar interessada. O jogo por si só tem se sustentado, mas eu já tô vendo muita gente que vem falar pra mim, inclusive, que olha, o jogo precisa de alguma coisa nova pra gente se interessar de novo. Então dá pra ver que tem gente que fica esperando coisa nova, porque com o que dá, com o que tem, já tá cansando. É, a gente aqui mesmo, a gente reduziu drasticamente, cara, principalmente as lives de MK11 que a gente tava fazendo por conta do estresse. Não só por conta dos problemas que o jogo tem, mas principalmente problemas de servidor também, conexões, a gente pega gente com Wi-Fi ali, o jogo fica uma porcaria, sabe? Negócio de ping muito alto e tal, não dá pra jogar. Então, mano, isso tudo desanima, entende? O bendito do filtro do Wi-Fi, por exemplo, que eles já poderiam ter implementado, cara, era uma coisa que Street Fighter 4 tinha, eles poderiam fazer. Pode dificultar aí pra gente poder achar umas partidas de vez em quando? Pode, mano, mas é uma opção que você dá pra pessoa se ela quiser. E agora você tocou num ponto que realmente é muito interessante aí, é uma parte que dá pra gente conversar. Eles poderiam, beleza, a gente não vai falar nada de atualização, nada a respeito do jogo, nada a respeito de personagens novos e expansões e tal, DLC, mas tem um ponto que eles poderiam estar conversando e poderiam estar trabalhando e dando feedback pra gente, que é realmente essa questão do online, porque a gente tem um crossplay beta que tá lá beta já faz um ano, não se tem nenhum retorno a respeito de atualização de netcode, de alguma coisa que eles estejam fazendo pra melhorar a experiência online, nem isso que eles poderiam estar conversando e pegar um feedback dos jogadores e tal, nem isso tá tendo de conversa. Então é uma situação bem estranha, tem gente que acha que eles abandonaram o jogo, sabe, tem gente que acha que não, porque o jogo já acabou mesmo quando lançou o Ultimate, agora já era, e é realmente a sensação que tá dando. E eu espero que essa sensação, que isso que eles tenham feito seja só uma grande estratégia pra quando eles trouxerem um grande anúncio todo mundo ficar muito hypado. É, é o que eu espero, porque eu acho que Mortal Kombat 11 não acabou, senão eles teriam já anunciado uma edição definitiva, alguma coisa do gênero. Não, cara, eles estão trabalhando em alguma coisa no jogo sim, é o que eu acredito, tá, meu achismo aqui. E eu acho que vem coisa grande, entende? Eles não tão quietos esse tempo inteiro pra depois vir e lançar umas coisas meia boca, entende? Tipo assim, igual foi um Combat Pack 2 ali mesmo, com três personagens só e acabou, não tem mais nada. Então assim, cara, eu acho que vem coisa grande aí, eu acredito que possa vir realmente um pacote final de história pra poder fechar de vez do Mortal Kombat 11, mais personagens, aí vai vir balanceamentos e muito mais aí que a galera tá querendo. Eu espero, tá, é uma coisa que eu tenho esperança de acontecer aí, mas do jeito que na The Realm é, não sei, mano. É, a gente fica na dúvida e só o resto mesmo a gente continuar esperando. Exatamente, cara, e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, mano, o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui com relação aos problemas que o Mortal Kombat 11 tem, se vocês aí abandonaram o jogo, se vocês estão chateados com tudo isso também, se vocês continuam passando raiva com a Combat League e o que vocês acham também dessa questão da correlação aí entre o adiamento do filme com esse conteúdo do jogo por ser o aniversário do Mortal Kombat 11. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se você dá uma olhada na esquerda e direita de cada um de vocês, até mais... Pois. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.